E aí Deixa o ver, vamos lá, tem, olha lá Eu não tenho coragem de entrar Entra lá Entra você Olha, até os peixes já foram se embora, o rio secou A ponta tá caindo Olha, e aí, aqui tá caindo também? Se pode cair, não, aqui é uma brincadeira Ela entrou mesmo, olha A mulher corajosa E ela entrou Tenta acender alguma luz aí Deve ter alguma outra luz daí Aqui é o meu limite Mais do que isso aqui Todas? Às vezes tem alguma que acende Ô rapaz Tá tudo meio abandonadão mesmo Agora daqui, esse aqui tá bom? O dela eu não sei Agora esse aqui tá uma beleza O da mulher lá, eu não sei como é que é Esse aqui até que tá limpinho Tá bom rapaz, aí ó E outra coisa, olha aqui Olha que maravilha Ah, quem vai banhar é eu Fala rapaziada Ah, já não gostei Então dá o dislike Ah, já comenta querido Já deixa o teu comentário aí Já bota o teu comentário que é pro YouTube jogar esse vídeo pra cima aí Tá bom? Vamos bombar rapaziada Vamos bombar Ok, ô rapaz Será que nós conseguimos chegar até os 80 mil inscritos no final de ano? Até dezembro? Ô rapaz, falta 2 mil inscritos Vai 2 mil e... Não, é né? Não, quanto? 7 mil ainda Ah, não chega Falta 7 mil inscritos ainda pra 80 Pra nós chegar até dezembro Será que conseguimos? Rapaziada Como diz o cara que perdeu a placa da moto Perdimos Perdimos um companheiro Perdimos o guerreiro Ficou pra trás Deu BO Não conseguiu seguir viagem Rapaziada Assiste até o final Esse vídeo Quando tocar aquela musiquinha POP POP Aí sim o vídeo acaba Antes disso Não acabou querido Ainda não acabou Bora lá então Rapaziada O calça tá dando uma olhada no caminhão dele ali Tá dando uma engajadinha Só vai mexer no filtro E eu parei aqui pra centrar a roda Aquela Lembra que nós paramos No vídeo passado eu falei Deu uma parada aqui pra centrar a roda Mas Ela tá com uma folga Tá com uma folga grande no cubo Eu vou aproveitar Que tá parada aqui E vou tirar a folga dessa roda Tirar a folga do rolamento na verdade né Eu vou encostar ela aqui Pro borracha poder Poder Centrar ela bem certinho Aí já vou aproveitar Vou amarrar melhor o escape ali Que aí eu não consigo Amanhã é domingo Amanhã a gente Amanhã é segunda-feira Aí consigo arrumar melhor O escapamento Mas aqui eu já vou deixar no jeito Pronto Pronto Aqui rapaziada Tiramos fora ali Tomara que depois não abra o vazamento Certo era tirar fora Limpar Com essa folguinha aqui Tem que dar mais uma apertada nela Mas acho que vai dar boa Você tá pegando alguma coisa? Acho que é lá dentro no tambor Rapaziada Estão aguardando aqui na saída do posto Esperando o rapaziada sair ali Teve outro cara que almoçou com nós aqui agora Tá vindo ali também Liberar o caminhão do rapaz lá do praia E aí o seguinte O negócio da roda Deixa eu explicar pra vocês aqui É... Já ouviu falar naquele negócio assim Eu pago pra não se incomodar Eu pago pra fazer Então faz Vai e faz É... A roda realmente é roda centrada Né? A roda simplesmente foi apertada e deu Aí eu digo Ô doido Essa roda aqui Eu acho que ela tá meia frouxa Já falei assim Ela tá meia frouxa aqui Precisava centralizar ela Vai dar um serviço normal pra ti Porque o borracheiro não gosta de centrar a roda Nem quando ele mexe no pneu Quanto mais depois, né? Vou calibrar a pneu Então eu já chego logo Já sobe Bom, um serviço normal ali pra ti e tal E aí Desliguei o caminhão E fui buscar Fui pegar alguma coisa Acho que fui atrás da internet ali Aí Pra postar o vídeo Que vocês assistiram Que eu soltei ontem Era pra ser 11h30 da manhã Até passou um pouco Por causa da internet ali Pra postar Pra botar pra subir Quando eu voltei Aí de longe Eu já falei Ei, seu cubo tá caindo aqui Tá caindo tudo Pode ser Alguma coisa, né? Vamos ver Só que aí Eu já tinha desligado o caminhão Aí eu fui mexer na roda A roda já tava travada Tava tudo travada Mas mesmo assim Eu não senti mexer Uma foguinha de nada ali e tal Aí ele só Desse jeito que tá aí Não tem nem como centrar Desse jeito aí Tem que mexer Tem que Tem que chamar um mecânico Bem assim Essas palavras Tem que chamar um mecânico aí e tal Porque Como tá aí Tá perigoso e não sei o que e tal Daí eu digo Não Se é a folga É o mesmo tiro Vocês viram lá no Instagram Lá, né? Se é a folga É o mesmo tiro Dentro da boa Quatro parafusinhos Treze Tira fora a tampinha Dobra a trava Aperta um pouquinho a porca ali Vai apertando Conforme vai sentindo a folga Vai rodando Vê se não deixa travado Vê se deixa meio solto Leve Tá, beleza Dobra de novo a trava E bota a tampinha Tudo certo Simples isso aí Pra chamar um mecânico Tá, mas não Vendo a boa ali Eu digo Não, mas aí eu mesmo faço Aí peguei Tirei e tal Só que aí Onde é que tá a falha Aí eu fiz o caminhão pegar Aí eu liguei Porque eu queria liberar A roda ali e tal Já pra centrar Quando eu fui mexer na roda É a folga normal Mal mexia um pouquinho A coisa mexia Aí Só, tá vendo? Tá caindo tudo Aí eu não quis discutir E tal Só desse jeito Não dá pra fazer Eu digo Não, mas eu aperto Pode deixar que eu regula aqui Tirei fora a tampa Botei de novo Agora ficou boa É, não Agora ficou boa Aí ele centrou Mas não ficou boa A centrada dele ainda não Então resumindo Tudo que eu fiz Foi de graça Foi pra nada Eu digo Só pra satisfazer o cara Pra realmente ele centrar Eu tinha tempo O calça tava mexendo No caminhão dele Parar do lado aqui Rapaziada, ó Eita Quase arrancou a porta Não sei se os outros Já liberou também Vamos embora Valeu O de calça já tá aqui Não sei se tá pegando A filmagem aqui Eu não vi ali Qual é a Qual é a rota certa Ela mandou um print Mandou um print Eles mandaram um print Mas é Mandaram só um print grande Eu não sei o que Não tinha nem como ver Sei lá Queres passar por dentro Quer dizer Ah, eu por mim Eu cortava diretão A Nápio mesmo É, o caminhão O rapaz aqui tá com problema O Esteve tá com problema No caminhão dele Eu tô olhando ali Agora eu tô do normal Eu não aguento mais nada Aí mesmo é um selinho Ali mais no encaixado Caralho Não, pode ter sido um selo Que ela é pouco Nossa, eu tô sempre na hora Que ela é pouco Que ela é pouco Aí depois ele Então, como eu te falei A hora que ele aquecer bem Que ele estiver bem quente Tu parar bem quente É capaz de Capaz de cozar de novo Aí a gente vai monitorando ele O rapaz lá do negócio Do caminhão lá tá vindo Eu não posso falar Ele vai ficar bravo Rapaziada O Estevam O Estevam tá com o Scania O Estevam tá com o Scania Ela lá já tá indo O Estevam tá com o Scania Ele disse que ele não pode andar Atrás de nós Ele tem que ir na frente Porque ele tem que soltar De morrar baixo e tal Porque senão Ele não consegue fazer média Olha aí que tá Mas não é nós Que não fazemos média Com os Iveco É não Mas se eu andar com vocês Eu não consigo fazer média Ele falou Ele falou Falou Ele disse que se andar com nós Ele não consegue fazer média Cada um Cada um né querido Rapaziada Tudo bloqueado aqui ó A Sueli tá bloqueada Tudo bloqueado Ninguém mais anda Rapaziada Cinco e meia da manhã Vai ser bem exato Cinco e vinte e cinco Acho que tá saindo feijão Aqui já E o cheirinho bom Esse fogão é meio doido Rapaziada Nós já estamos no estado Do Tocantins Tocantins Hoje fez setecentos e trinta e quatro graus A temperatura A sensação Era abraçando o sol Tocantins Derretendo como sempre Meado do Brasil aqui Só que aqui já terminou um pouco dos incêndios Já tá um pouco mais verdinho as coisas ó Acho que deu uma chuvinha um pouquinho mais talvez Um pouquinho mais de água aí Alguns milímetros Do que lá pra trás no Goiás Distrito Federal Minas Gerais Estado de São Paulo né Tava feia a situação dos incêndios Graças a Deus pra cá tá Bem mais melhor de bom Rapaziada vou dar sequência No acontecido de ontem Agora há pouco vocês assistiram Que nós estávamos lá no posto Querendo sair E o caminhão bloqueado Aquela com a história toda e tal Rodamos mais um pouco Ali vocês viram que o Que o calça tava vendo Que o caminhão dele tava Jogando água fora Então Vocês acabaram de ouvir ele Dizendo que Tinha parado Parou a água E eu gosto de ser uma pessoa Otimista né Se eu fosse pessimista Eu não saia de casa com um caminhão velho aí Incomodando Aí eu Fica comigo Digo isso quando esquentar Vai voltar Jogar água fora de novo Parou porque tá frio Né O ferro Como é que diz Deslata E aí começa a vazar água de novo Mas não falei nada pra ele Vamos ser positivo Pois dito e feito rapaz Começou a subir Botou pra subir ali O Tric Tric começou a subir A temperatura Daqui de lá e tal Começou a jogar uma aguinha fora de novo O calça Que é um cara experiente Não quis arriscar E ele tava dentro do recurso Ele tava ali na terra Do Do Leandro e Leonardo Ali como é que é Esqueci o nome ali Goianópolis não Como é não Goianápolis Chegando ali No pedágio Já próximo A Anápolis E aí Ele decidiu Ficar por ali Ficar por ali No domingão Pra segunda-feira Abrir Pra ver qual é o problema Aí conversamos Pois é Vamos esperar pelo calça Parceiro é parceiro O parceiro não deixa outro pra trás Vamos esperar Só que o problema dele Era o seguinte Conversou com os mecânicos ali Não Vamos tirar o teu cabeçote Vai que dê algum probleminha Alguma coisa e tal Alguma trinca Vai pra retífica Vai pra lá Vai pra cá Não aceitaram ele liberar Desengatar a carreta Aí questionaram Que tinha que mandar Outro cavalo Porque aquele Como é rastreado Carga cara e tal Tinha que mandar Outro cavalo Pra seguir viagem A carreta não podia Ficar ali desengatada Porque eles perdem o sinal A partir do momento Que desengata a carreta O cavalo vai pra oficina O cavalo eles tem controle Rastreia Bloqueia Faz o que quiser Mas a carreta tá lá jogada Então eles perdem Totalmente o controle Da carreta Então não autorizaram Desengatar a carreta dele E tal Eu digo Rapaz Isso aí vai dar um BOzinho É fácil de resolver Mas vai levar um tempinho Conversamos Entramos no bom senso Seguimos viagem E ele ficou lá Pra consertar o caminhão dele Então agora Segunda-feira de tarde Conversei com ele Tô gravando Deixei pra gravar Agora em cima do laço Na segunda-feira tarde E... Pra ficar mais atualizado Pra ter uma coisa certa Então ele realmente Tirou o cabeçote E levou pra retífica Não vai gastar muito ali É... Quando fala Ah, mas é do motor Não, não, não É coisa simples Não é fazer o motor Fundir o motor Não Nada a ver Uma coisa não tem nada a ver Com a outra Fazer o motor é muito diferente Não tem nada a ver Então já levou pra retífica E lá eles fazem o teste Se é uma trinquinha Ou plenar Ou alguma coisinha É... Talvez ela aqueceu Um pouquinho demais A calça talvez Deu uma pressãozinha Alguma coisa e tal Não sei o que aconteceu E aí... Talvez Não tô falando nada disso Tô suspeitando Rapazão Interrompendo Mudando o assunto Mas olha como a vegetação Aqui tá diferente Onde tem mais árvores aqui É mais fresquinho Já muda totalmente o clima Tô andando alguns Alguns quilômetros Onde tem essa vegetação Já muda o clima Daí já não tem Tanto negócio do incêndio A coisarada toda Tá vendo? Olha que diferença Já muda totalmente A paisagem, né? E aqui KM 785 Já dentro do estado Do Tocantins BR 153 Então rapaziada Aí ele levou o cabeçote Já foi pra retífica Fazer os testes Fazer tudo E acredito que amanhã Fica pronto Aí vai montar e tal De repente É... Fica pronto amanhã Final do dia Ou na quarta-feira Então já pensou Isso aconteceu no dobro O que que a transportadora Iria falar Ou questionar Todos esses caminhões Como se for Quatro caminhões Parado Até na quarta-feira Quando o calça Saísse, né? Então Não tinha possibilidade Não, Sérgio Mas tu podias esperar E eles continuar Não A Suelen Ela esperou por mim Foi atrasando a viagem A Suelen e o Estevam Foram atrasando a viagem deles E tal Porque justamente Era pra nós ir junto A Suelen só carregou Porque eu convidei Porque eu tava vindo Ela disse Tu vai comigo? Vou Então Tamo junto Então automaticamente Ficaria os quatro caminhões lá Iria atrasar Uma leva De produto De mercadoria E aí Eu me senti Fiquei igual Aquela senhora Me corta o coração Mas aí Conversamos lá Com o André Que é o rapaz Que Responsável Pelas nossas cargas Lá na transportadora Ele disse Não, não Não há possibilidade Vocês não podem parar Não podem ficar Vão indo Se quiser Dar uma Embaçadinha Talvez Alguma coisa Que daí O calça Acompanha nós Calça bota pra rodar Ali no horário permitido Dentro da velocidade E ele consegue Alcançar nós Ainda pra gente Embarcar Na viagem Junto lá na balsa Tamo trabalhando Pra isso ainda Mas Não pode ficar Todos os caminhões Parados lá Junto com calça Chega um certo momento Parceiro Parceiro Mas Tem né Obviamente Se precisasse Sérgio Pra mim Seguir viagem Depende de tu esperar Aqui Mas na mesma hora Na mesma hora Nunca Jamais Eu iria medir esforços Pra ajudar Mas Eu fiquei Fiquei chateado Pra caramba De seguir viagem Conversamos bastante Eu e ele E Amanhã Acredito que Talvez já fica pronto O caminhão dele Ou então na quarta-feira Não Nem vou considerar Que Perdemos um guerreiro Perdemos um companheiro Porque Eu acredito que vai dar tempo De ele acompanhar nós Nós já vamos ficar Vamos dar o pernoite Rapaziada Pra quem assistiu o vídeo Nós vamos dar o pernoite No Gurupi Nós vamos ficar Ancorado ali No décio Do Gurupi Vamos dar o pernoite Por ali Vamos ficar por ali mesmo Então tudo isso Vai 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 fazendo com que o calça Consiga Consiga nos alcançar Beleza KM 782 BR 153 Estado do Tocantins Beleza rapaziada Rapaziada Hoje a noite Eu combinei com a Sueli Dois assuntos E vai ser um vídeo bacana Ela vai postar um vídeo No canal dela E um vídeo No meu Vou postar no canal aqui É Duas histórias bacanas Tá Duas histórias muito bacanas Lembra que uma vez Eu falei pra vocês Que eu iria fazer um vídeo Contando a história Que eu me desentendi Com o Nene Lá atrás e tal Começou a tocar nesse assunto A Sueli quis saber Depois eu vou contar Essa história E tu vai gravar E eu vou mostrar Pra rapaziada Tudo o que aconteceu Coisas que eles não sabem Os bastidores Da saga da Tereza Rapaziada E outra coisa É Eu nunca contei pra vocês Eu não cheguei a contar No momento Mas hoje Nós passamos Na polícia rodoviária ali Cujo realmente Eu fui preso Algemadinho Algemado E eu vou contar Essa história pra vocês Aí agora Nos próximos vídeos Foi uma situação Até meio que É engraçada Tá Foi engraçada O guarda mostrou O computador Essa aqui não é tua mãe Eu digo Não Minha mãe é Neuza Tá aí Então esse cara Não é você Eu digo Claro que não rapaz Ou o CPF Ali pelo amor de Deus Seu guarda Ou o CPF Totalmente Eu sou outra pessoa Aí soltou as algemas Mas eu só vou contar pra vocês Até explicar Que focinho de porco Não é tomada Passou-se um dia Algemado Vou contar Essa história pra vocês Nos próximos vídeos aí Não perca Beleza? Rapaziada Fiquem todos com Deus E com a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo E fui Tudo de bom Beleza 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 Obrigado.